Hey everyone, how are you doing? Check the following sentence. We're looking for creative people who like new challenges. What does it mean? Qual o significado dessa frase? Estamos olhando para pessoas criativas que gostem de novos desafios? Estamos procurando por pessoas criativas que gostem de novos desafios. Mas, Tatiana, look não é olhar? Sim. No entanto, look for significa procurar, procurar por. A minha teacher Tatiana Santos, em nosso aloj, vou te ensinar a se expressar ainda melhor em inglês ao melhorar seu conhecimento de phrasal verbs. Com certeza, falar em inglês com fluência está muito relacionado ao domínio de vocabulários frequentemente usados, assim como os phrasal verbs. E para ajudar você a entendê-los ainda melhor, vamos aprender 5 phrasal verbs que começam com look. O nosso primeiro. Look for significa buscar por algo. Muito frequentemente usados em músicas também. Veja se você já ouviu algumas dessas canções. E que tal essa? Então, sempre que você quiser dizer procurando algo, que você está procurando por alguma coisa, you can say I'm looking for. Também para pedir direções para lugares, ajuda em lojas, quando estiver procurando por pessoas e também em várias situações. Por exemplo, excuse me, I'm looking for a drugstore. Is there any drugstore around here? Então, estou procurando por farmácia. Tem alguma aqui perto? Ou numa recepção, por exemplo, at the reception desk. I'm looking for Mrs. Santos. Estou procurando pela Senhora Santos. Or at the supermarket. Essa eu usei bastante no Walmart in the US. Excuse me, I'm looking for mac and cheese. Do you know where I can find them? Estou procurando por aqueles macarrões mac and cheese. Sabe onde eu posso encontrá-los? Ok, our number two. Look to. Nesse caso, o sentido é confiar, buscar ajuda ou conselho. I always look to my older sister for fashion advice. Sempre peço ajuda de minha irmã mais velha, quando o assunto é moda. It's only natural for children to look to their parents for advice. É muito natural que os filhos confiem no conselho dos pais. Ok, our third one. Look after. Cuidar de algo ou alguém e garantir que todas as necessidades estão supridas. It's hard work looking after three children all day. You can say that again. É bastante trabalho cuidar de três crianças o dia inteiro. E a expressão I can say that again significa eu concordo mesmo. After all, I have three children. Eu sei como é cuidar de três crianças. You could tell that the house had been well looked after. Então, um comentário aqui sobre as condições de uma casa. Você poderia dizer que a casa foi muito bem cuidada ou que a casa está em ótimas condições. Our number four. Look up to. Isso significa admirar alguém. I do look up to my mom. She's a great woman. Eu realmente admiro minha mãe. Ela é uma mulher incrível. The grown-up children usually look up to their parents. Os filhos adultos geralmente admiram seus pais. E a nossa number five. Look forward. Ansiar por algo. Esperar muito por algo. Eu me lembro quando aprendi esse phrasal verb. Eu estava mais ou menos no meu terceiro semestre dos oito semestres que eu fiz o curso de inglês. É muito legal poder dizer que queremos muito que algo aconteça. Don't you think? Você não acha? I'm looking forward to my vacation. Então, não vejo a hora. Quero muito que as minhas férias cheguem. My co-worker is looking forward to visiting New York on her vacation. Então, a minha colega de trabalho não vê a hora de conhecer Nova York. É o que ela vai fazer nas próximas férias. E veja a estrutura. Você sempre vai acrescentar a ING ao verbo e depois a expressão. My mom is looking forward to buying. Olha o ING aí. My mom is looking forward to buying her new car. And so are we. Então, minha mãe não vê a hora de comprar um carro novo. E a gente também não. Ok. So, how do you like our list? O que você achou da nossa lista? Look for para procurar. Look to sobre confiar. Buscar ajuda. Conselho. Look after para cuidar. Look up to sobre admirar. E look forward para ansiar por algo. Agora, faça os seus próprios exemplos. No nosso momento challenge, responda. Who do you look up to? Deixe aqui nos comentários o nome de alguém que você admira. Dê sua resposta nos comentários. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. Ah, compartilhe e deixe o seu like também. See you! Música 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 Legenda Adriana Zanotto